Se liga, ó Essa entrega aqui, ó O elevador lá tá quebrado, ó O sexto andar Vou subir é, porra Alô? Oi, a entrega Tá, beleza Abriu? Abriu? Não, abriu não É, empurra e puxa Abriu não Tem que empurrar antes de puxar Tá, eu tô empurrando Não foi não? Não Oi? Tá fazendo barulho, mas não abre não Tá, eu tô descendo aí então Beleza então, obrigado Agora aqui, ó O pangaré Vai tomar no cu, sou obrigado A ficar subindo e porra de apartamento Se é estandado De a pé